Olá pessoal, sou o professor e deputado estadual Wellington do curso e também membro da CPI dos Comunstíveis. E também nesta sexta-feira, dia 16 de abril, apresentamos dois requerimentos. Um para o relator da CPI, deputado Roberto Costa, para que ele possa encaminhar cópia do relatório onde constam informações amplamente divulgadas pelo presidente da CPI, que 73% dos postos, analisados até aqui, apresentaram algum tipo de irregularidade e aumento abusivo no mês de fevereiro. O requerimento justifica por dois motivos. Primeiro, que todas as informações devem ser compartilhadas por todos os membros da CPI. Isso não aconteceu. Segundo, na última reunião da CPI, segunda-feira, não foi votado nenhum relatório, nem de forma parcial. E é por isso que estamos solicitando as providências por parte do relatório da CPI, caso não tenha relatório, que ele possa emitir uma nota oficial fazendo esclarecimentos para a população do Estado do Maranhão. Segundo, apresentamos um requerimento para que todos os dados da CPI sejam publicitados, dado conhecimento de todos os requerimentos apresentados, inclusive seja feita a transmissão pela TV Assembleia ao vivo. Deputado Hélio, na luta para baixar o incêndio.